O que você quer, hein, garota? Eu quero que você leia isso aqui. O que é isso? O Guga recebeu essa carta da sua mãe um pouco antes de ele assinar aquele contrato nos Estados Unidos. Talvez você não goste do que está escrito aí, Bruno. Mas pelo menos vai ficar sabendo a verdade. O que é que você conseguiu isso? Eu fui namorada do seu irmão. Esqueceu? Eu não acredito em nenhuma palavra do que está escrito aqui. Você acha que eu vou fazer isso? Eu não acredito em que eu falsifiquei essa carta? A mãe jamais faria isso. Então pergunta para ela. Dulce, o que passou, passou. Você já sofreu demais com isso. Você até já tinha se convencido que seu filho foi para um lugar melhor. Olha, vamos fazer o seguinte. Você sai dessa cozinha, bota um biquíni e nós vamos dar uma bela volta de barro. Que tal? Céu azul, brisa do mar, hein? Navegar é preciso, Dulce. Viver também. Sabe de uma coisa? Tatuí, dessa vez eu vou aceitar o seu convite, sabe? Maravilha! Você vai adorar. E também é só passar um dia inteiro longe daquele mala do Danilo, já vai levantar o astral. Só você mesmo, né? Só você para me fazer rir num momento como esse. Então vamos lá, ripa na chulipa! A Juju também pode ir com a gente? A Juju? É claro! Não pode não! A Juju vai com a gente. Que ótimo! Aqui no autódromo os motores ainda estão sendo aquecidos, mas a disputa já é quentíssima. De um lado, Rui Marques luta para... Corta, 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 Flavio! Pô, mas que saco, hein, Bruno? Já é quinta vez que eu tento gravar essa porcaria. Aí, aí! Agora eu vou ter que retocar a minha maquiagem. Não dá para você se concentrar um pouquinho mais, não? Tô tentando. Eu tô meio perturbado. A Alice, ela... Aquela mulher teve coragem a gente procurar de novo? O que ela queria? Nada, esquece. Eu não quero falar desse assunto agora. Então vê se faz o seu trabalho direito. Tá bom, Flávia. Me dá só um tempo para esfriar a cabeça, tá legal? Não, não, não dá para dar um tempinho, não. Olha, essa matéria é muito importante para o meu pai. E como eu sou a responsável, é meu nome que tá em jogo, tá? Tá bom. Se o problema é não queimar o seu precioso filme, então deixa que eu dou um jeito, tá legal? Alô? Ângelo? Oi, Ângelo, Bruno. Escuta, dá para você me quebrar um galho, cara? Não acredito! E aí E aí So I might need that to want you. Come any time, I'm the man of pleasure. Come any time, I await your pleasure. Nothing's new beneath the sun. Abarrou a mão, abarrou a mão. Oi! Vocês viram a Jojo por aí? Olha só, ela passou com o Dita e com o picolé por aqui, ó. Ah, tia, relaxa. Os dois devem estar passeando. Ou então foram tomar um sorvete no seu Domingos. Já procuraram lá? Já, o Domingos disse que nem o picolé foi lá renovar o estoque. Ah, então com certeza estão passeando, estão brincando e perderam a noção da hora. Esquenta não. Logo, logo a Jojo pinta por aqui e eu digo pra ela te procurar no restaurante, tá? É, mas é que eu não vou estar lá. O Tatuí me chamou pra dar uma volta de barco. Valeu, hein, Tatuí. O velho lobo do mar de tanto lançar sua rede acabou pegando um peixão, hein, velho? Ah, o papão! É, o velho, foi mói, gente, hein, velho? Ah, é, é, é.